O Sr. Vereador colocou aqui uma questão que eu acho que tem cansado um bocadinho ao lado. É muito importante que é a questão dos intermediários na passagem da informação em Cabo Verde. Temos focado muito nos jornalistas, mas até que ponto em Cabo Verde, em termos das linhas editoriais, até que ponto o facto de termos editores ou diretores de informação, ou os sucessivos diretores de informação ou editores, até que ponto há uma linha editorial nos meios de comunicação de Cabo Verde. Porque esses intermediários, de certa forma, são eles que fazem a ponte entre os conselhos de administração e todos aqueles que gerem, de certa forma, a parte administrativa financeira de uma estação de televisão, ou de uma rádio, ou mesmo do jornal, até que ponto em Cabo Verde temos pessoas que as pessoas estão preparadas ou que têm dado informação contínua nesse aspecto. Eu acho que também pode começar por ali melhorar a qualidade da comunicação social em Cabo Verde. E também, relativamente ao jornalismo online, o que eu tenho que preparar é que... Um minuto, entra-se. O jornalismo online começou por ser um apoio, no caso dos jornais, ao jornal que sai todas as semanas, por exemplo, em Cabo Verde. No entanto, eu acho que cada vez mais tem-se tornado um meio fulcral de passagem de informação. No entanto, não tenho notado da parte da edição desses jornais, mas estarem mais atentos à parte da revisão dos jornais online, a atualização das notícias, que é muito fraca, e principalmente quanto à regulação dos comentários online. Eu acho que já é a altura de se dar atenção ao jornalismo online, que não tem citada. Porque note muito a melhoria em termos dos semanários, no entanto, do lado do jornalismo online, começou por ser secundário, mas já não é. E até que ponto os jornalistas estão atentos ao que se passa nas redes sociais para fazerem o devido tratamento das notícias que circulam, mas que a pessoa que quer confirmar uma notícia vai ao jornal, não vai ao Facebook.